Oi, minhas lindas, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem. Vamos de resenha fresquinha hoje nesse canal. Eu trouxe a resenha do lançamento da Boticário, que é o hidratante Liss. Eu fiquei muito curiosa por esse lançamento. Aqui está o hidratante. Eu fiquei muito curiosa pra saber o cheiro, a textura, a hidratação, e aí eu fui correndo até a loja devidamente com a minha máscarazinha, com a minha mão limpinha com álcool gel, e fui até a loja física pra comprar esse lançamento aqui. Não comprei o perfume, porque eu fiquei mais focada no hidratante e mais curiosa pelo hidratante, mas eu soube que o perfume tem a mesma fragrância do hidratante, tá? Então, o hidratante é esse daqui de potinho. É um potinho de plástico. Vem aqui 250 gramas. É um potinho muito bonito. Olha só que graça. A cor dele é um rosé gold. Olha que gracinha. eu achei ele muito bonito. É o potinho igual os outros potinhos. O potinho da linha Geo, aquele potinho do hidratante 214, o potinho é igual, só muda a cor, tá? Então, eu fui até a loja e comprei. Paguei R$39,90 na promoção, mas ele custa um pouco mais carinho, mas aí eu paguei esse precinho bem camarada. Podia ser um pouquinho mais barato? Podia, mas como é um lançamento, ainda assim o preço estava bom, tá? Então, o que o hidratante diz aqui? Desacredita que cada mulher é feita de camadas de experiências que vão somando brilho, força e beleza. O creme hidratante desodorante corporal possui textura leve e toque seco. Tem rápida absorção, proporciona toque aveludado e deixa a pele perfumada e protegida. Então, eu vou abrir aqui o potinho pra vocês, ó. Ele tem essa textura aqui, eu achei a textura dele muito parecida com o merengue, ao mesmo tempo parecida com o mousse, e aí o toque dele é assim. Eu vou colocar o meu dedinho, porque não tem problema, minha mão está limpa e também é somente eu que uso, tá? Ó, ele tem essa textura aqui, olha que legal que ele é. Então, aplicando aqui na pele, ele fica assim, ó. Gente, ele tem uma textura muito gozada, muito engraçada ao mesmo tempo. Ele parece uma aguinha, ó. Ele tem um toque de água, parece que eu molhei a minha mão na água, né? Conforme você vai espalhando, ele vai ficando uns pedacinhos, ó, mas logo ele se dissolve e a pele absorve. Realmente, ele tem textura leve, como a marca tá falando, ele tem rápida absorção, é fácil de espalhar, ele tem um cheiro muito gostoso, eu amei o cheirinho dele. Lys é uma flor, mas eu não senti ele tão floral assim, tá? Senti ele levemente com cheirinho de morango. Pode ser coisa na minha cabeça, eu posso estar meio doida, posso, mas eu senti sim um cheiro floral, só que com cheiro de morango ao mesmo tempo. É um cheirinho de morango azedinho, então, ele tem o doce floral das flores, mas logo ele vem com o azedinho do morango, tá? Achei uma delícia o cheiro dele, eu amei a hidratação dele, realmente ele hidrata a pele, ele deixou a minha pele aveludada. É uma delícia esse cheiro, a fragrância, a textura, o toque dele na pele, muito gostoso mesmo. O cheirinho floral, docinho, ao mesmo tempo o azedinho do morango, como eu falei pra vocês. E ele me lembrou bastante o hidratante Delight Delight da linha Cuide-se Bem. Não é igual, mas me lembrou bastante o cheirinho dele, principalmente o cheirinho do Body Splash Delight Delight. Por quê? Porque ele é doce, mas ao mesmo tempo vem o azedinho do morango no Delight Delight. Conta pra mim se você tem esse hidratante, se você também achou que ele tem um leve cheirinho azedinho do morango, porque eu senti esse leve cheirinho aqui. Vamos falar agora da hidratação. Ele hidratou bastante a minha pele e, pasmem, ele ficou na minha pele por 17 horas. Eu fiquei besta. Confesso pra vocês que eu não coloquei tanta expectativa assim nesse hidratante. Eu imaginei sim que ele ia ficar na minha pele, sei lá, por umas 5 horas, né, 7 no máximo, mas ele ficou por 17. Então, eu apliquei ele na minha pele à noite pra dormir. Tomei meu banho, né, e apliquei ele e fui dormir. No dia seguinte, ele ainda tava na minha pele, gente, é impressionante. Eu apliquei ele na minha pele às 7 horas da noite, tá? E aí, ele foi ficando, ele foi ficando. Quando era 9 horas da noite, ele ainda tava lá. Quando era 10 horas, 11 horas, meia-noite, ele ainda tava lá. 1 e meia da manhã, ele ainda tava na minha pele. Gente, como é que pode esse hidratante estar aqui ainda? E aí, eu fui dormir, amanheceu e fechou 17 horas na minha pele. Eu fiquei besta. Então, valeu os R$39,90 que eu peguei por ele. Não vou comprar o perfume, tá? Eu quis mais o hidratante mesmo. E também pra que o perfume, gente? Se ele tem o mesmo cheiro do perfume, ele ficou na minha pele por tudo isso de horas. Então, eu amei. Valeu cada centavo. Valeu, sim, o meu dinheiro. Tô apaixonada por esse hidratante aqui. Vou usar muito. Por ele ser, assim, bem leve. Ele não é nada grudento, não é oleoso. Vai combinar muito usar ele no verão, usar na primavera. Eu tô apaixonada por ele. Valeu, realmente, todo o meu dinheiro investido. Se você também tem esse hidratante, conta pra mim. Se você gostou, se você não gostou. Se você vai comprar o perfume dele. Vamos conversar aqui embaixo nos comentários. Porque a gente se entende aqui nas nossas conversas. Deixa aqui pra mim o seu gostei. Se você gostou da minha resenha. Se eu te ajudei de alguma forma. Se você acha que esse vídeo vai ajudar a sua amiga a investir bem o dinheiro dela. Compartilhe esse vídeo com ela. Se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de igreja que tem logo aqui abaixo. Porque sempre que tiver um vídeo novo aqui no canal YouTube, te avisa no seu celular. E aí, você vem correndo aqui assistir o vídeo do dia e não perde mais nada. Um super beijo pra você. Fica com Deus. E eu vejo você no próximo vídeo, tá bom? Tchau. 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 Tchau.